Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, hoje eu tô com essa turma toda aqui, Thiagão, Aécio e o Rafinha, toca aqui Thiagão, pô, tá dormindo aí mano, Aécio, Rafinha, beleza? Galera, hoje a gente vai tá fazendo um drible aqui do Coutinho, cara, um drible muito massa que ele faz aí, essa galera toda aqui vai tá me ajudando aqui a executar aqui, como vocês sabem aí eu ainda tô meio lesionado ainda, não tô 100% no meu ombro aí, então eles vão tá me ajudando aqui, beleza? Tá certo? Então antes do vídeo galera, me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui no link na descrição aqui do meu Instagram, tá rolando uma promoção lá de 300k, corre lá pra você poder participar também, tá bom? Tá certo? Tem esse post, vou deixar o post aqui ó, pra vocês verem aqui ó, tá certo? Então segue lá esse post aí, vai lá, faz todas as regras pra você poder participar. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like pesadão que é muito importante galera, e ativar as notificações, vai lá no sininho e clica aí, que é muito importante toda vez que a gente postar um vídeo você receber. Tá certo? Fechou? Então bora lá pro vídeo, né moçada? Galera, então vamos lá pro passo a passo, certo? Muito tranquilo de fazer o drible, muito fácil cara, na verdade a marcação vai tá atrás de você, certo? A bola vai vir, você vai dominar e aí você vai fazer que vai sair e vai girar pro outro lado pra poder fazer o drible. Então seriam dois passos praticamente esse drible. Na hora que você domina, a bola vai tá em movimento, você faz de novo que vai tocar com o pé direito e gira e toca com o pé esquerdo, certo? A gente costuma fazer esse drible sempre, mas é nas laterais, porque aí é uma forma de você contar pro adversário que você vai sair pelo meio, mas na verdade você vai sair pela lateral mesmo. Então quando essa bola entrar, a bola entrou, eu já dou o domínio aqui e a marcação tá vindo. E aí eu vou fazer que eu vou tocar na bola, giro o corpo e toco com o pé esquerdo, pra mim poder sair do adversário, entendeu? É muito simples, então você dominou a bola, você faz que vai tocar com o pé direito, gira e toca com o pé esquerdo pra poder sair, certo? Ó, se liga nesse exemplo aqui ó, Rafinha, segura a bola aí pra mim. Cheguei Tiagão, então um exemplo pessoal, é como se fosse o seguinte ó, vamos imaginar que essa linha que tá aqui ó, da área, né? Que é a linha lateral, o Tiago tá me marcando, tá desse lado aqui pra não deixar eu sair, a bola vai entrar, certo? Eu vou dominar a bola, na hora que eu vou fazer aqui que eu vou sair e vou girar em cima dele e vou embora, entendeu? Seria esse o drible, tá? Então a gente vai tá fazendo alguns exemplos pra vocês poderem acompanhar direitinho como que funciona, tá certo? Beleza? E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.